e é muito que esse bagulho aqui ela veio o primeiro a ver um aqui ó ó toma a mano nossa nenhum lendário velho é isso mesmo o pavê mais um ali dois três meu deus do céu jogo meu deus do céu jogo pelo menos um pelo menos um one jeba do jeba e vai se foder já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem provei dos cois.com.br